Perito tem direito a ser intimado a respeito de decisão que define o devedor de seus honorários. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu por unanimidade que quando o perito judicial não for intimado sobre a decisão que define o devedor, da obrigação de pagar honorários, o início do prazo prescricional para a cobrança passa a ser o dia em que for promovida a execução do título a favor do profissional. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia concluído que o prazo prescricional só começa a correr após a ciência inequívoca de que o perito foi intimado da decisão transitada em julgado. Ao STJ, a defesa alegou que o perito não poderia cobrar o pagamento quase dois anos depois do trânsito em julgado, pois o prazo prescricional seria de um ano, de acordo com o Código Civil. No entendimento do relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o perito judicial é auxiliar do juiz e, por isso, em regra, ele não tem os mesmos direitos das partes do processo, como de receber intimação de todos os atos processuais. Mas o relator destacou que, no caso julgado, a posição do perito é similar de um advogado que tem garantido por lei direito autônomo em relação aos honorários sucubenciais e tem legitimidade para recorrer da decisão que fixa os seus honorários. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial e, com a decisão, ficou determinado que o perito judicial deve ser intimado pessoalmente quando os atos decisórios repercutirem diretamente no patrimônio jurídico e afetarem a remuneração do trabalho.